Fala aí, meus consagrados, meus apreciadores das guerras de Night City, como vocês estão, hein? Eu espero que bem, e hoje, meus maninhos, sim, estamos aqui, divo ele tá com o digníssimo Cyberpunk 2077, guys. E seguinte, nossa, já foi, já foi The Commerce e Babies, e seguinte, meus manos, no último episódio, não dropou nada pra nós? Não, não dropou nada, olha, que misera. Então, manos, no último episódio, a gente fez umas missãozinhas, pô, uma missãozinha mó triste, mano. A gente voltou lá no apartamento, lá da Judy, e a Evelyn optou pelo churrasco, é isso. E é só isso que eu posso dizer, mano. YouTube não deixa mostrar essas coisas e tal, eu fiz o que pude, mas quem quiser dar uma olhadinha é o vídeo passado, tá? E agora, como prometido, nós vamos até a missão do Azagalf, do jovem nerdístico. É, mano. Olha lá, ó. Alô, criançado, o Ozob chegou quem? É o Ozob, meu velho. O Ozob é o personagem da série do Azagalf, lá do podcast deles, do jovem nerd, do RPG de Cyberpunk, que eles fizeram. Que é um palhaço, que é uma granada no nariz, velho. Ele é basicamente isso, ele é um... Um... Cara, qual que é o nome do filme? Do filme... Não era... Não era Ed Runner o nome do filme, era? Que eles eram, tipo... É uma espécie de um clone que vive bem menos, e... Mano, é muita coisinha, muito detalhezinho, e aí trouxeram pra dentro do jogo. E, pelo que eu tava vendo, foi uma peripécia aí do pessoal do jovem nerd, que foi até os estúdios lá do... Da empresa, pediu, foi atrás, e, enfim, conseguiram colocar o personagem. Eu não vi como é que é a participação, eu sabia que ele tava no jogo, mas eu não vi como que é a participação. E, cara, ver isso em primeira mão vai ser excelente, eu já era fã dos caras, até eles começarem a fazer umas besteiras aí, mas, tipo... Questão de RPG e tal, eles foram uma inspiração gigante. Então, tem que dar o mérito a quem merece. Enfim, desde sempre estava curioso pra ver isso aqui, e agora vamos ter em primeiríssima mão... O... O que é, mano? O que vai ser? Qual é que é? E olha aí, o Zob, personagem do Azaghal. Pelo que eu tava vendo, na época que eu escutava o podcast deles, o próprio Azaghal que dublou. Então, mano, acho que vai ser muito foda isso aqui. Eu espero que seja foda, não espero nada menos do que foda. Vou primeiro clicar no R, vai que dá pra mandar mensagem pra ele? Olha, o Zob que mandou mensagem pra gente, primeiro. E aí, consegui seu número com um amigo e soube que você sabe bem o que faz. Se isso for verdade mesmo, então tenho um serviço pra você. Me liga se tiver interesse. Vamos lá. Olha lá a granadinha. É a V, soube que tu tem algo pra mim. Tá com razão, cara. Eu tô atrás do motorista. Here I come. Here I come. Caraca, é ele mesmo. Pra quê? É mentira. E pra quê, exatamente? Tu sabe qual é, né? Umas paradas aí. Tem que visitar uns tchum. Aquelas coisas de sempre. Ha! E tomar a marvada. Olha, comigo o papo é reto. Eu não vou ficar de enrolação. E sabendo que tu é a melhor da parada. E eu gosto de trabalhar com os melhores. Eu tô ligado que o melhor sai mais caro. E o mais caro sempre explode melhor. Não vou entrar nos detalhes. Mas me falaram que tu é foda. Que tu é a pica das galáxias. Então vamos resolver essa porra. Tu segura a onda ou tudo que falaram era carro? Agora não dá onde. Eu tô dentro. Beleza, tô dentro. Então, jump and down. Na entrada do comércio. Dá umas buzinadas que eu saio. Valeu, B. Olha. Ó. Eu, por mim. Eu, com o meu conhecimento. Com o acompanhamento que eu já tive. Nesse mundo de dublagens. Dá pra ver uma diferença gritante. A voz dele parece bem mais baixinha. Em comparação aos podcasts e tal. E também em comparação ao resto do jogo. Enquanto os outros personagens estão dublando ali. Estão fazendo... Todo rolê você vê tipo uma... A interpretação tá tipo bem legal. O Azaghal parece que ele tá fazendo uma esganiçada assim o tempo todo, sabe? Então, mano. Assim. Deu pra entender. E... Dá pra... Dá pra conhecer... O personagem dele. Ficou bem interessante. E assim. Ele disse que precisava de um motorista. Estacione seu carro num local determinado. Então... Não precisar do carro, né, véi? Então... Pra evitar complicações maiores. Eu acho que eu vou me teleportar aqui pra perto dele. Me teleportar tipo aqui no meio do caminho, saca? Aqui pra Afterlife. E aí eu chamo o carro e sigo o resto do caminho. Mas voltando. Assim. A dublagem dele dá pra ver que tá muito... Tá tipo... Tá distoante do resto do jogo. Mas... Ele é um personagem 100% brasileiro. Então... Ele... O próprio Azaghal que criou o maluco. Então... Nada mais justo do que ele dublar o maluco, né? E isso do posto... Isso por si só já é um bagulho foda. Um BR em Night City. Então... Mano... Vai. É um puta de um reconhecimento. Eu já vi uns caras também na gringa. Falando sobre isso, né? Falando assim... Ah... É... Quem é o Azaghal e tal? Pô... Não, quem é o Azaghal não. Quem é o Ozob? Que eu vi uns caras... Metendo esse... Esse papo lá na gringa. Falando... Ah, mano. Apareceu um... Mano... Que que eu... Mano... Mano... Por que, velho? Por que? De grátis! Gratuito, mano. Gratuito. Foi só isso. Só gratuito. Vamos lá, mano. Pra Japantão. Mas então... Eu vi uns malucos na... Na... Na gringa falando... Ah, quem é o Ozob e tal? Explicando a história do personagem. De onde veio e tal. E, mano... Você vê que um bagulho é tipo... É até que... Engraçadinho, sabe? Os caras... Os caras tentando adivinhar... De onde é o Ozob. Explicando... A origem dele. Por que que ele é tão esquisito. Sabe? Por que que ele não combina nada... Com o universo do... Do cyberpunk. E tudo essas porcaria, né, mano? Mas vamos lá. Como que eu buzino? Esse é o que é o papo. Esse que é o papo. Qual que é o botão de buzinar? Qual que é o... Ah, ué. Tô buzinando. Olha ele ali! Olha ele ali! Olha eu aqui! Nossa, não tem nada a ver com a arte conceitual dele, mano. Eu tenho uma coisa nessa cara. Tem um troço na tua cara. Uma granada. Posso saber por quê? Rolou algum acidente? Sei lá. Rolou algum acidente. Tu chega de perguntinha pessoal e nem se apresenta. Diz uma parada aí pra mim. Eu quero saber. Teu nome é V, né? É, pô! É, eu mesma. Boa! Vambora, pô! Pra onde? Little China. Tô afim de comer um franguinho com guipau regado na pimenta. Muito bom. Levels of até Little China. Vamos ver qual é que é o rolê. Não, rapaziada. Legal, legal. Mas vocês repararam a diferença da dublagem dele, né? Você acha incomoda? Hein? A granada, sabe? A que tá na tua cara. Depois tu acostuma. Ou tu pode vir aqui dar uma bitoquinha no meu nariz, papaco. Isso aí é a frase do RPG lá que rolou. Ah, mano. Eu acho que os caras devem ter enchido o saco dele na dublagem, mano. Eu acho que ele... Aparentemente ele deve ter tentado, mano. Porque ele interpretou bem lá no podcast deles. Ah, que maneiro. Mudou pra caralho. Ô, de onde tu é? Do Brasil. Aí! Lá da... América Latina. Eu sei onde tu é o Brasil. Sei lá, cara. Gringo é bicho bobo. Muito bom, caralho. Muito bom. Muito bom, mano. América Latina sensacional. Tá. Uh, ver o que que vai rolar aqui. Ah. Que foda, parça. Eu vim do Brasil. Lá da América Latina. Que da hora, mano. Que da hora. Eles fizeram o design do personagem muito, muito legal, mano. Assim, as primeiras concepções de arte do Ozob era outra coisa. Mas agora... Assim, eu gostei. Ixi, já expliquei. E aí, por que que eu saí do carro, mano? Que porra foi essa, doido? Derrote todos os inimigos. Tu tem granada nesse teu cu também? Bem, isso não é hora de ficar de putaria. Eu tô... Morrendo. Vem provar, volta de rapaz. Eita. O quê, mano? Chegou logo a polícia. Oh, meu gato. Oh, Zob! Olha isso! Eu vou morrer, porra! Nada mal, hein? Teria sido bem melhor se tu tivesse me falado o plano logo de cara, sabia? Tá brica pro meu lado. Não tá bom de sacanagem. É boa mesmo. É boa pra caralho. Eita, porra, cariça. Vai. Vai, mano. A gente tem que trocar uma ideia com ele. Ah, mano. Chegou. Brotou um monte de polícia. Fudeu. Fudeu, mano. Eu acho que eu devo ter acertado um civil. Alguma coisa assim. Ai, é um bug. Mano. Afim, velho. Mano, olha o Zob, mano. Vagabundo, velho. Vagabundo. Chegou o Swat, velho. Sai, porra. Nossa, eu tento, mano. Sai pra lá, mano. Eu vou acabar morrendo. Eu vou morrer, mano. Fiz um buraco nela. Polícia de Nerd City. Neutralizando o suspeito. Avançando. Vou correr nessa rua. Nossa, velho. Olha isso, mano. Chamando os robôs. Olha isso, mano. Fudeu, mano. Fudeu. Eu vou morrer. Morri. Caraca, eu não morri ainda. Meu Deus, mano. Olha isso, morremos. Olha isso. Mas tomamos o cu, Azaghal. Fica na puta. Ah, não pode voltar a missão inteira, mano. Não pode, velho. Não pode. Se essa merda voltar, eu vou ficar chateado, mano. Nossa, mano. Ah, não, velho. Eu devo ter acertado algum civil. Me espera e deixa a porra do motor ligado. Tá, o motor tá ligado. A gente não veio aqui. Só pra lanchar. Tipo isso. Ah, agora eu entendi. E, ó, tem um polícia ali, ó. Não, pera. Tem vários. Olha lá as bolinhas azul. Meu irmão, tu só precisa entrar no carro, velho. Você não precisa lutar com esses caras. Ação de verdade, ele gritou. Mano, vou ter que ir na moral com os caras. Vou ter que ficar só superaquecendo. Só isso, mano. É o que dá pra ficar fazendo. Puta merda. Vem provar, bando de babaco. Assim, tecnicamente, eu não tenho nada a ver com isso. Tô só hackeando. Ah, não, velho. Polícia ali, ó. Sai, sai, sai. Vamos conversar, ô Zobby. Vem pra cá, porra. Nada mal, hein. Teria sido bem melhor se tu tivesse me falado o plano logo de cara, sabia? Não estavam de sacanagem. Tu é boa mesmo. Tu é boa pra caralho. Eu sei, eu sou incrível. Só não curti esse teu cu doce. Agora eu... Agora você o quê? Foi mal, tá querendo pegar o item. Aham, continua o papo. Agora é um pra cada lado. Boa sorte aí, vê. E relaxa, hemorroida, que senão tu vai cagar sangue. Não vai me contar de onde surgiu essa granada? Ah, isso? Coisa de família. Meu irmão arrancou meu nariz com alicate. Nossa. Que família feliz. Tu sabe o que dizem, né? A nossa cara é nosso cartão de visita. Esse sou eu. Kabum! Mexe a boca pra falar comigo, hein. Além disso, É ótimo com a mulherada. Pô, tem um teco explosivo. E aí, funciona? Não, muito. E o meu pagamento? Que que tem? Toma aí. É como eu te falei antes. O melhor nunca sai barato. Se cuida, vê. E não vai meter esse teu nariz onde tu não é chamada, hein. Que foda, véi. Que foda. Que foda. Aluquençado. Só me chegou. Mano. Que maneiro. Que maneiro. Não. Detalhe. Deixa o motor ligado. Olha, ganhei uma granada. Ganhei uma granada dele. Não. E o engraçado. Deixa o motor ligado. O motor tá ali ligado, mano. A gente lutou com os maluquinhos. E tu vai pegar os negócios aí na maquininha de lanche, pô. Vai comprar um burrito. Qual é que é, ô Zobby? Tá de sacanagem. Aí tá. Vamos indo na moral aqui. Eita. Cadê o item? Cadê o item que tava aqui? Mano, não era pra ter um item aqui? Não, pô. Não tenho nada a ver com isso, véi. Não tenho nada a ver. Qual foi, ô Zobby, mano? Tá com os tremeli, que doido aí, mano. Ele acabou de roubar o lugar e vai ficar ali. Ah, tá bom fazer o quê? Quem sou eu pra julgar, né? E era pra ter um item por aqui também, ó. Alguém... Podia liberar as coisinhas. Mas e aí, meus manos? E vocês? O que vocês acharam do Zobby, mano? Pô. Ó. Eu gostei. Na moral, eu gostei. Achei... Achei legal a participação da Zagawa aqui. Mas dá pra ver que ele tá... Tá limitado, sabe? Na dublagem. Ele tá, tipo... Ele tenta entregar, mas... Sei lá. Parece que alguém ficou enchendo o saco dele, mano. Falou, não, pô. Tenta fazer assim. Tenta fazer assado. Ah! Tenta entregar assim. Tenta entregar assado. Ah, não, pô. Você tá botando... Tá gritando muito, saca? Aí, tipo... Parece que ele tá tentando fazer a voz. Que ele tá tentando gritar, mas sem gritar, saca? Eu achei meio bem, tipo... Diferente, saca? Mas assim... Não está péssimo. Mas também não tá perfeito. Dá pra identificar que é ele. Achei bem legal. O personagem dele ficou com um conceito bacana. E... Véi... Basicamente, não... Não passa disso. Eu acho que não passa disso. Ah, vamos lá. O que que é isso? Tem o da Afterlife. Tem encontro-se com a Panam. Vamos fazer alguma outra coisinha. Tira o alvo. Velozes e furiosos. A gente colhe o que planta. Balada do louco. Fale com a Misty. Ah, tem que contratar todos os grafite antes. Putz. Velho amigo. Fale com os policiais. Natureza humana. Pega o seu veículo no estacionamento. Ah, tá aqui perto. Pô, é isso. Vamos pegar um veículo novo. Olha aí. GG. Mas então... Sobre questão de... De... Da dublagem... Eu acho que ele até comentou. Acho que o Azaghal comentou no podcast mesmo. Que os caras não deixavam ele... Não deixavam ele solto pra fazer o próprio personagem. Saca? Aí parece que ofereceram também pra ele dublar em inglês. Mas ele falou que não queria. Que ele achou que ia ser zoado. Assim. Gostei. Homenagem legal do Brasil. Ficar lá na América Latrina. Sensacional. Sensacional. É um dela-mãe isso aqui? É um dela-mãe isso aqui? Ah, é essa? Oxi! Johnny, tu viu o que aconteceu? Tem alguma coisa errada. Que... Nossa, mano. Arregaçou o carro. Aceite nossas sinceras desculpas. Sobre o acidente de trânsito... O Dela Man Corporation convida você cordialmente para sua matriz para avaliar os danos e... Mas... Tá bom. Eu quero. Eu aceito uma compensação. Vá até a sede do Dela Man. Um quilômetro daqui. O pior é que eu acertei mesmo, mano. Era um Dela Man. O taxizinho lá. Bacana. Não tenho nada a ver com estudar esse, eu guardo. Mano, é muito legal, mano. Fazer esse salto duplo. Muito bacana. Mas enfim, aí o... Teve aquele rolê que o Azaghal comentou no próprio podcast. Que... Que eu... Aparentemente... A rapaziada não... Não deixava ele trabalhar. E... Ok. Fico... Receoso, né? Tipo, fico chateado que não... Ele não pôde entregar tudo. Mas fico feliz que deixaram participar, né? Isso... Isso por si só já é foda pra caralho. E mesmo assim, os caras... Nossa, mano. A moto do Jack é muito da hora. Olha isso. Tá. E eu tô me divagando. E mesmo assim... O... O... Olhem pra mim, gente. Não é pra... Não. Não. Fudeu. Não. 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 Pra prestar atenção em mim, gente. Não é na... Não é na personagem, não. É pra prestar atenção na missão. Mas, enfim. Ele comentou o bagulho lá. Mas não sei até que ponto isso é verdade ou é mentira. Minha experiência com dublagem já é outra coisa. Outras paradas. Mas acho que o pessoal não tá tão preparado assim. Ainda. Saca? Mas já estamos chegando ali no Delamain. Vou pegar na sua compensação. Vai que nós ganhamos uma grana legal. Vai, mano. O barulho da moto do Jack, mano. Lembra muito uma Harley. Muito bacana. Ó, pra quem não tá ligado. Curiosidade aí do... Do livro. Do RPG do Cyberpunk. Pra quem não tá ligado. O combustível aí do jogo é um tipo de etanol, mano. É um eco etanol, mano. É um bagulho... É álcool. Basicamente acabou a gasolina, saca? Então eles fazem um álcool sintético. Que todos os veículos usam. Então, mano. Veículo elétrico aqui, mano. Poucos. Ou inexistentes. Depois eu dou uma lina melhor aí e passo pra vocês. O advogado vai destruir com o teu sistema. Tá me ouvindo? Ele vai comer teu cu. Que isso? Poderia me fornecer as informações de contato do seu advogado? Ah, vai tomar no cu, porra! Como desejar. Processando dados. Ah, guarde. Ah, qual é, Adele? Olá, senhor ou senhora. Como posso ajudar? Ela era a última da fila. E agora eu tô na frente. Vai fazer o quê? Nada. Que isso? Que que deu em você, Adele? Não tá me reconhecendo? Tu me mandou uma mensagem dizendo pra eu vir por causa de um acidente? Você está falando com uma subrotina da rede Telamena. Infelizmente, minha capacidade operacional é limitada. Poderia informar em voz alta o número do relatório do seu acidente? Fala nada pra ele, cara. É assim que eles te acham? Quem? Escorp, cara. Tá na mão. Relatório do acidente em arquivo confirmado. 96 no final. Significa inimigo público. Alvo do governo. Sua identidade foi estabelecida. Senhora Helene Pegels, que frase melhor descreve sua experiência no acidente número 777111101090? Não é um foda pra me cagando de frente? Ahn? Meu carro foi todo detonado. Tô um pouco chateada por causa da batida, mas se der, eu queria falar com o Delamem de verdade. Vê. Peço desculpas caso meu recepcionista tenha sido inconveniente. Estou ocupado com uma situação crítica e não consigo supervisionar tudo. Tomei a liberdade de transferir uma indenização para a sua conta para compensar o dano causado. Tratamento especial? Meu ovo. Podemos conversar em outro lugar? Na moral? Só sua agora. Claro. Bora lá. Por gentileza, siga o drone. Que drone? Ah, esse aqui. E aí, dronezinho? Oh, maior chave o drone! O seguinte de que o atendimento ao cliente está insatisfatório. Que tal um passeio guiado para compensar a inconveniência? Este corredor liga a oficina ao escritório. E é aqui que a magia acontece A oficina é automatizada Estou considerando ampliar o portfólio para incluir serviços de reparo Infelizmente o escritório está bastante ocupado no momento É, tô sabendo Ainda estou avaliando a causa das falhas do veículo da rede Delamem Minha teoria é de que seria um vírus avançado A solução do problema não deve tardar O aumento súbito das ocorrências não era previsto no orçamento E chama a atenção indesejada para a empresa A sala de controle Sua presença aqui é uma honra e até uma surpresa Sala de controle é coisa de orgânico Pra que tu precisa disso? Já teve uma época em que esta unidade era operada por humanos Eu apenas herdei a infraestrutura E essas luzes servem pra quê? Era sobre isso que eu gostaria de conversar Luz verde indica um veículo com o qual estou em contato Como pode ver, este não é mais o caso de alguns veículos Esses estão com a luz vermelha Não dá pros drones de reparo resolverem? Infelizmente desta vez é necessária uma intervenção humana Estou ciente da variedade de serviços discretos que você oferece Portanto gostaria de solicitar auxílio para recuperar meus veículos perdidos Ah, e por que você quer discreto? E tu quer ser discreto pra quê? O que os olhos não veem, o coração não sente Mas o aumento das inspeções sugere que estou sob a mira das autoridades Tá falando da polícia ou da netwatch? Da segunda opção Digamos que não sou compatível com a legislação atual Se não tiver cuidado, posso ser facilmente categorizado como imigrante ilegal Oxi! Do outro lado da barreira negra Do outro lado, de fato Ah, entendi Entendi, já está familiarizado com a barreira negra Tá beleza Vou atrás das tuas carangas Fico feliz em ouvir isso Enviarei as últimas coordenadas conhecidas Basta desativar cada um deles Em seguida recuperarei o link e levarei-os para a minha garagem Vou ver o que dá pra fazer Os veículos de Labem são excepcionalmente seguros Lembre-se de estar portando um scanner com criptografia Tá bom Pegue o scanner E o scanner de proximidade, é isto Saia da garagem Vambora, vou seguir o drone Ah, acho que o drone se pá, ele vai ficar Ah não, ele está correndo Que nem ele estava correndo atrás da gente Tá O drone também vai mais rápido se a gente acelera o passo Tá É reto aqui, né Não? Como desejar Processando dados Aguarde Caraca, mano Tem sete táxis Ah, estou fazendo nada, né Ah, sai da frente Mano, muito chave como uma moto da ré, né, véi Ah, não Vocês tem que prestar atenção em mim, rapaziada E pior que não pode ficar jogando assim também A dirigibilidade é bem Bem singular de moto, mano Mandar real pra vocês Mas eu acho que é falta de controle mesmo Que eu não consigo pegar Ver se tem, tipo, um freio de mão Essas coisas assim Porque, ó, eu só uso o WSD, mano Mas mesmo assim, é legal E eu gostei da moto do Jack, hein Sai! Ainda mais por ela ter esse som de Harley, mano Tá, já estamos chegando aqui no primeiro lugar Ah, é aqui? É aqui Ah, North Oak É o lugar que a gente chegou Atende É bem possível que um dos veículos perdidos esteja próximo a você Valeu, vou tentar achar É só caçar um táxi que não tem ninguém dirigindo Ahm, aqui Aqui, ó A chama Não aguento É demais para mim Oxi, ah O, o que é? Tudo A cidade A confusão As multidões É insuportável Então, bora voltar pra casa Pra segurança Dirigindo Pelas ruas Bom É É tipo isso Tudo bem Pode me levar Só me tire daqui Avise quando eu estiver em segurança Sinta-se à vontade Mas vai com calma E tente não bater em nada Tá bom E de táxi De volta à matriz Tá Ele pediu pra não bater Eu espero que não dê B.O. Que nem aquela Missão que a gente fez lá Atrás Que o Que o cara Acabou indo de comes e bebes Então vamos ir na moral Tem que ir na moral Se não Dá ruim Pior que é foda, né, mano Jogador de De força E GTA Pira aqui, mano Querendo destruir Tudo esses bagulho Sai Caraca, maior fita, né, mano O táxi O táxi com crise existencial Vai da frente Nossa, a gente tá a um quilômetro ainda, mano Deixa eu mudar a câmera Só pra ver como é que é dentro do carro Olha que bonito, mano Não Bate não, velho Pô, mó bonito dentro do carro Na moral Que eu acho da hora Essas rodas desse carro, mano Olha isso aqui, ó Mano, é muito estiloso Esse Esse dedo dela, amém Muito estiloso Não, não, não Como assim, mano Eu tô indo devagar Não posso acelerar com ele, mano Ah Bom que a gente já tá chegando Eu vou manter os quarentinha Porque quarentinha ele não tá xingando Ou cinquenta que ele reclama Mano, sei lá Qual que ele reclama a mais Mas vamos ir, né Já tamo quase lá Nós vamos morrer Calma, calma Calma, calma taxizinho Já tamo quase lá Já vai Já vamos resolver seu BO aí Fica tranquilo O pior que é o ronco também, mano Desse táxi Tem ronco de Carrão isso aqui, mano De Mano, não é Camaro, velho Qual que é aquele lá O outro O de Opala, mano Ó o barulhento Fica Olha isso Finalmente Ah, recuso-me a ficar aqui sozinho Viu? Foi super de boa Foi aterrorizante Foi aterrorizante Tá expulsando nós agora Vai lá, hein Preciso ir pra oficina Mas ó, olha aí A roda dele Eu acho mal bonita Quanto? Ó, ali passou um Ah, fiz só isso, mano Tá, vamos pro próximo Vou até ver se dá pra teleportar Vou de táxi North Oak Não dei qualquer ideia O que nós Nós acha Aqui, ó Já tá do lado, ó Vamos lá, fi GG Ué? Não era aqui? É, mas não tem De qualquer forma Não tem o Um teleporte Mais pra lá Vou ter que chamar A moto Bora, Harley Ó, ele tá por aqui Será que é esse? Verifique os arredores Perdi contato com o veículo da rede dela Também próximo daqui Deixa comigo Aqui, ó Já tá aqui, ó Você veio para me destruir? Não Não Vim só pra te reiniciar Acho que terei que fazer isso sozinho, então Ô, peraí Eu não vou te machucar Continuo consciente Mas não me mexo Que maravilha Putz Controle do veículo restaurado Muito obrigado Como assim? É melhor tu paparicar bastante esse daí, viu? Desculpe, não entendo E, infelizmente, não tenho tempo para perguntar Aguardam-me outras tarefas mais urgentes Tu é um pai ausente, isso que eu quis dizer? Compreendo Pois bem Uma parte do pagamento foi transferida Ué, cada uma Mano, do Neida o táxi Mano, os táxi com crise existencial Não Nossa, ele ainda fica acelerando Mas o outro já tá aqui Então já é mais sossegado pra gente Tá, já cheguei Agora preste muita atenção Perdi contato com o veículo na sua região Pode deixar Tô de olho Tá Pô, tem um carro parado ali em cima, hein? Será que é ali? Ah, se bem que a gente tem que andar, né? Até Até Aparecer o Rastreio Se não aparecer, eu rastreio É porque nem perto ele vai estar Eu lembro daqui, hein? Quem lembra? Tá Aqui no No canto ele não vai estar, né? Tá, ele Pronteceu ali 500 metros Pra frente Então eu vou ir ali, mano 500 metros pra frente Vou continuar nessa avenida Eu acho que ele vai Ah, pode ser ali onde tá aqueles polícia ali Tô falando nos de cima Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa Nossa Caraca Desculpa aí, desculpa aí Ai Eita, mano Eita, eu desencadeei uma briga com os caras ali Caraca Eita, próximo Ai Aqui, aqui, ó Bom, você me achou Parabéns Valeu a pena Em uma escala de 1 a 6 Uma dica Eu vou matar você E o polo inteiro subirá Hã? Hã? Como assim, brother? Como tu vai fazer isso? Eu estabeleci a conexão entre Delamain e a fonte divergente Mas eu... Tá, eu tô aqui, véi E aí? E aí, eu tenho que explodir o carro? Não sei Ai, desculpa, véi Desculpe Não foi a intenção Sinceramente Achei mesmo que você não cairia nessa Deu por hoje, né? Você escolheu esse caminho Agora eu tenho uma surpresa pra você Hã? Despaixando surpresa em 5 4 Vejamos Transformar corpos moles Em máquinas mortíferas Página 70 e... Ah Certo Máquinas mortíferas Derrote os capangas Olha bem no fundo dos seus corações obscuros E digam o que enxergam Não digam Vou economizar tempo Ainda é marshmallow Hã? Como assim Derrote os capangas Ah Os... Os otários aqui Tá, já foi de comes e bebes É isso Juro que eu não vou fazer nada Nossa Tinha mais aqui, ó Eu odeio muito você Tá bom E eu te amo Ai, ai Fale quando ela amei Hum Se desliga aí Senão você vira sucata Ou tu desliga Ou te transforma numa pilha de sucata Lá vem os resultados do teste Você é uma pessoa horrível Sempre soube Que diz aqui Uma pessoa horrível Nem era o que estávamos testando Voltar pro Delamain é tão assustador assim? Quer mesmo continuar? Deixei você sobreviver até agora Porque seu comportamento me despertou curiosidade Bom Você destruiu essa parte de mim Uma alma desprezível e indesejável Cuja passagem não será lamentada Ai, ai, ai Sabe, essa avaliação psicológica seria mais real Se você não estivesse tentando me matar antes Qual o seu objetivo afinal? Sobrevivência? Você ainda pode estar se mexendo Mas acredite Já morreu Como você... A conversa acabou Eu voltarei Espera dela me ligar Oxi Nossa, coitado, velho Estabeleci contato com o veículo perdido Olha, esse é o mais esquisito da galera É, este é de fato impertinente Uma parte do pagamento está sendo processada Ok Vamos pro próximo Um quilômetro Ah, tá perto Acho que nem precisa correr pra um teleporte, né mano Conhecendo vocês também Vocês nem querem o teleporte Olha a buzininha Calma, vai freando Vai freando Chave Chave Ah Tá Ele está aqui na região Você está no local exato Onde perdi contato com um dos veículos Tá Vamos dar uma olhada Deve estar por aqui A marcação do GPS estava dando pra cá Ele deve estar por aqui Olha, o pior é que tinha um ponto de viagem rápida certinho Oxi Ah, é o traumatinho indo embora Nossa, velho Que susto Mas é aquele papo, né mano Vamos ter que dar uma volta aqui no lugar Até encontrar Ai Vou vir pra cá Vai que está aqui Nada Tá Errou Mentira, acertou O HP aí Tá Onde está Eu acho que esse carro é mó chave, mano Olha aí Como é bonitão Tem um medicânico aqui Também Que é Bem útil pra gente Caramba, mano O pior é que eu não estou encontrando O O O O Della Man Não faço ideia de onde o maluco está Eu vou ir reto, velho Eu vou ir reto Será que ele pode estar num estacionamento, talvez? Ih, cadê? Opa, ali, ali, ó Ali, ó Ele vindo a milhão É esse, né É ele mesmo Vou passar por cima Aí Vamos conversar Eu não vou voltar Entendeu? Jamais Se tentar me levar Vou te espancar Vamos ver quem vai levar uma surra Caraca, mano E o Della May ainda Pera Pera Vai, é Tenta Ah, é o Della May normal Um GG Não, pô Eu quero guardar Ah, é o F Então Aí O que eu estava comentando Deixa eu ver aqui primeiro Peraí Onde que é Ah, tem um teleporte aqui na frente Então O que eu estava comentando É que eu Ah, caramba Esse é o Della May Que segurou o ataque Do Adam Smasher lá, mano Com o Jack Esse Porque assim Pra um revolvezinho Não 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 tacou assim Tudo Tudo isso não, mano Se eu estava correndo Ai, é um revolve potente Mano, e o Adam Smasher Não é potente, mano O maluco não é O boladérrimo do rolê E aí Como é que fica Essa história Muito mal contada Mas de boa De boa Quem sou eu Pra ficar julgando, né Quem julga é Deus Nós só apontamos o dedo E ainda tem mais três Vamos resolver Todas essas Essas buchas Hoje, mano Eu estou achando legal Essas missões No Della May Sem meme, velho Sem meme Estou achando interessante Uns carros Com crise existencial Quantos carros Na vida de vocês Vocês já viram Tendo crise existencial Porque pra mim É a primeira vez Ai Calma Tem que subir de novo Tem Mano, essas motos aqui Voam, mano Não pode encostar em nada Que voa Esse carro que também é maneiro Esse carro que também é maneiro Caraca Caraca Tem que tocar a música Do Darth Vader Deu não Muito ruim Eu vou só Encostar na buzina Que vocês vão escutar o barulho Escuta Fica mó tempão Não é que nem a do GTA Que é Que é tranquila Que na hora que você aperta Ela toca Você para Ela para Olha o bagulho da Arasaka Que nós tínhamos Invadido em outro lugar Em outro episódio Ué, a gente chegou no porto? Nas docas? Enfim Chegamos aqui? Não Ou sim Sei lá Estou enviando as coordenadas De um veículo Que sumiu próximo A sua localização Vou tentar encontrar E reiniciar ele Vou virar para cá Será que ele está aqui Na Grove Street? Eita Os caras estão aí na moral Então nem vou mexer Opa Olha ele aí Olha o homem aí Olha a lata Clarice Clarice Escuta Os flamingos são roubados Estou sabendo Mas está na hora De a gente ir O de lamentar Atrás de tu Hora de ir? Enquanto eles gritam? Não Impossível Tá bom Eu faço Eles calarem a boca Massacre Compreendo Chegou o dia Do juízo final Súbito Severo Profundo Destrua todos os flamingos Tá vamos ver primeiro Se é pessoa Ou se é Ah deve ser Enfeite das casas Ah e sai da frente Ah esse aqui é o último Já Ae ó Cadê o Delamane Cadê 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 E aí Clarice Os flamingos Pararam de gritar Afinal de contas Será que devo voltar É preciso De auxílio Apenas alguém Com causa Em seu interior Pode dar à luz Uma estrela dançante Clarice Desligou O contato Com o veículo Perdido Foi reestabelecido Excelente trabalho Te primei na mão Eu sou incrível Transferilhei Parte do pagamento Transferilhei O maluco é Um culto Tá louco mano Eu lembro quando Eu precisei estudar Isso no colégio Mano Na moral Não lembro nada Eu sei que é uma Norma culta De uma galera Que se diz Mais Mais letrada E tem a regrinha Correta Para se usar Só que Mano Vou ficar devendo Não lembro E nem vou me esforçar Para lembrar Misericuírdia É isso né mano Eu fico todo o vídeo Falando Misericuírdia Os manos Os consideraítees Que vocês vão querer Me cobrar Norma culta Não tem como não Parça Tem como não Ai ai Não tem como Um dos veículos Perdidos Pode estar perto Da sua posição Atual Já comigo Não tem Não tem como Cobrar Norma culta Nesse canal Que a gente fala Tudo errado Mano Tudo 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 Vou ter que ver O carro mais doidão Daqui Sempre é o carro Mais doidão Que é o Não é isso aqui Não É Não Acho que não Não Vou ter que andar E ver o carro Mais Zoado possível Não Bom que o jogo Deu a oportunidade De a gente ficar Dando um rolê De moto Por aqui Porque a área De exploração Em si Aqui é bem Ampla Então dá pra Procurar Bastante coisa Nossa É a área De gangue Aqui Não Não é o Delamain Também Aquele não é Polícia Ali Não tem nada A ver Agora que eu vi Que a moto Do Jack Tem um detalhe Escrito Valentinos Ali Na parte Debaixo Ah Eram isso Que vocês Estavam lendo Esse tempo Todo Vocês Estavam Querendo Soletrar Faz sentido Eu conheço Vocês Estão bem Eita Calma Calma Desce Na moto Nossa Veio Tem que pegar Ela Toma Toma Essa Ah Veio Vocês vão Tomar Mano Corre Corre Logo Vai Rodar É Roda Tudo Nela Vai Rodar É Toda Mãe Tirando Eu Aqui Querendo Pegar Esses Componentes De Categoria Aqui E os Caras Vêm Aí Tirando A Favela Trabalho Concluído Vou De Táxi Como Como Assim Como Assim Eu Terminei Eu Nem Achei O Maluco Pô O que Temos Aqui Só Rede Avistamento Não Nada A ver Nada A ver Aqui Aqui Tem mais Coisa Ali Vamos Vamos Lá Tá Onde Tá Porcaria Do Delamain Nossa Ninguém Nem Liga Que A gente Fica Buzinando Aqui Eu Sou Que Bom Que Você Não É E Saiu Da Frente Pera Aqui Acho Que Não Brother Regina Jones Tá Depois Eu Converso Com Você Regina Que Que Tá Verde Que Isso Um Drone Do Delamain Talvez Ai Quebrou Aqui No Meio Do Lixo Não Não É Delamain Ué Como Assim Trabalho Concluído Natureza Humana Mano Duneida Hã Foi reparado Pra sofrer um acidente Ele pode ser encontrado Na sua garagem Pronto pra uso Desejado Ué Eu tô fazendo a voo de táxi Mano Mano Onde que tá Essa Jossa Pior que a gente tá no mó fim de mundo né Atrás desse Desse carro E aqui era onde a gente pegou O carro da V Aquele Um tempo atrás E aí Vou seguir isso aqui Ver onde dá Opa Olha só Dex De Sean Meu chapa Como é que anda Essa vidinha Calma aí Hein Tchon Plano B Minde Eu vi você desaparecendo hein Dalidex Era aqui que a gente tava então Aquela Aquela hora Ai Puta que me parau Você tem uma coisa que eu sei nessa vida É que você não futuca a geladeira dos outros Na melhor das ocasiões você acha um galão de leite velho É Já não é pior Puta que pariu Eu não acredito É o Rach Bartmoss O Bartmoss Bartmoss do Datacrash Rabbit O maluco que zoou a primeira rede Bom, o tio dele que não é É ele É ele sim Eu reconheço esse aí de longe Tinha cartaz de procurado na cidade inteira nos anos 20 Inimigo do estado Vivo ou morto Metade da cidade tava na casa Caraca Acabou aqui escondido que nem rato numa geladeira Até dar algum curto circuito ele descongelar que nem carne Aham Há uns 20 anos pelo fedor Bom Já aguentei o máximo que dava dessa merda Vamos nessa Peraí, peraí Deve ter algum eletrônico aqui Sei lá, relíquia da primeira rede Quase a manivela É idiotice deixar pra trás É Mesmo que tenha, deve ser só tralha Deve ser? Eu não sei não, hein Só tem um jeito de saber Deixa eu pensar um pouco Disse a idiota que dormiu no ponto Vá lá, dá uma olhada Ah, vamos lá E aí? Ai, peraí, peraí, peraí Eu tenho que escanear ele, então? Olha só Um SGI, Elisla O melhor cyberdeck desse tipo Viu só? Vale a pena sujar um pouco as mãos de vez em quando Aí Pensa só Aquele cara da Afterlife O Nix Eu acho que ele manja dessas tecnologias antigas Fala com ele Vê no que dá Vai que você sai ganhando alguma coisa Tá bom Aí, ó Caraca, GG Vamos ver a arma que pegamos do Dex Ó Plano B Balas tem mais chance de aplicar sangramento Mas fique de olho na sua carteira Cada disparo custadinho O quê? Nem ferrando Nem ferrando Deixa eu ver Ó, tá escrito Dex Vamos ver, vamos ver Nossa, custa um edinho pra dar o tiro Olha lá, olha lá Menos Dez Caraca, velho Ah, ela dispara dinheiro Olha ali a munição, ó A munição é toda de grana que a gente tem Caraca Caraca Que fita Ok Ok Pode ser boa Pode ser boa Mas Acho que eu não vou usar, não Deixar isso aqui Vou mudar aqui Pra essas outras coisas Aí Deixa eu ver qual é que é aqui Ó, a gente um pôr Haha, brabo Com a habilidade técnica Não, acho que agora eu vou Vou ainda voltar na inteligência, hein Aí, ó Depois de neutralizar inimigo Recupera Tá Ah, ó O uso de hack rápido Contra ele Também propagar o efeito No hack rápido Para os aliados dele Brabo Reduz em um Tamanho da sequência É Necessário pra Hackear Tá Se o total não pode ser menos Dano de explosão Que isso Ué Tá Acho que eu vou ir nesse aqui É isto Você é louco Nós estamos muito de trilha rede, mano Ah lá Vixe, sobe pra caramba Legal 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 E ó O Dex E aí, otário Tá Vamos sim Bora E tem um outro Apareceu um outro negócio ali Eu devo estar viajando Sei lá Vambora Tá Aí vira aqui Deixa eu descer, mano Só falta o Delamay ter se enfiado aqui no meio do lixo, né Ah, ele ali, mano Vagabundo, nem achar nunca Nem achar nunca Qual foi Qual foi, brother Será mais fácil de conversar Olá Como é que tu sabe o meu nome? Quando encontramos alguém de outro mundo, não devemos encantá-lo e pronunciar seu verdadeiro nome? Quê? Tu não respondeu nada A compreensão é uma faca de três cumes Posso ter me afastado do meu pai Mas eu me lembro de você Aham Quer dizer que pra tu Eu sou de outro mundo? Do mundo de matéria Formas de vida baseadas em proteína E você E você vem de? E você vem de? De além da barreira negra, Fê Meu verdadeiro lar Eita 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 Vem, bora voltar pro Delamay Meu pai mandou você buscar os filhos rebeldes dele? Espero que ninguém leve pro coração Sou um espírito livre Um ser independente Literalmente consciente Por que eu me submeteria a alguém? E o que é que tu procura nesse mundo baseado em proteína, longe da tua família? O mesmo que você vê Eu só quero viver Talvez dê pra desenrolar isso com o Del, combinar uma parada Ah, sim Vai ter uma parada, sim Mas não com o Delamay Passar bem, V Seja inteligente Não me procure mais Ué? Reestabeleci a conexão Muito obrigado, V Hum? Deixa eu te falar Esse daí é meio perturbado, hein? É mesmo? Hum Bom, transferi parte do pagamento para a sua conta Ok Nossa, 4 km Ah, tá Ó, tem aqui um Uma viagem rápida Então eu acho que é mais sossegado Gente, retinho aqui, ó 150 metros Tá suave O problema é esse lixão, né, véi? Não é possível, mano Com tanto lixo aqui no jogo Em volta do Ai Com tanto lixo assim Em volta da cidade Acho que não é possível, mano Que os caras aqui Os criadores Não pensaram em esconder algum Tipo, item lendário Sei lá, um bagulho assim Por exemplo A gente já encontrou aquele cara na geladeira Mas ali é tipo Na estrada, saca? E quem Inventa? Tipo, ah, vou subir essa montanha aqui Vai lá e tromba alguma coisa, mano Poderia Rolar alguma coisa assim Claro Se já tiver Eu não fui um desses sortidos Mas vamos Ir até onde tá a missão Cadê? Nossa, longe pra Dedéu, hein? Nossa, mais próximo que tem aqui Pelo menos a gente poupa Uma viagem de Sei lá, mano Eu sei que é 4 km Mas sei lá quantas horas vai Levar isso aí A unista Ah Vê Um dos meus veículos sumiu próximo a você Beleza Eu fico de olho Por razões desconhecidas As coordenadas foram corrompidas Portanto, não será possível Determinar o local exato Pode ficar de boa, velho Fica suave Fica gels, meu brother Que eu vou encontrar esse aqui rapidão, mano O outro tava no meio do lixo Que ele lá foi osso de achar Esse aqui vai ser tranquilo Ó, já tá ali, ó Já tá até marcando no mapa O tracejado Eu não sei porque o jogo Marcou o tracejado agora Nos outros não tava Eu acho que ele entendeu, né, mano Que a gente não tava conseguindo encontrar Será, mano? Será que é isso? Que o jogo tá Tipo, ficou com dó da gente? Eita Calma Cala a boca Cala a boca Só falta, né, mano Eu enqueci por causa da polícia E aí, mano Não vai Ô, mano O cara tem drop, mano E não vai me passar nada Aí não vai passar nada Filha da mãe Opa Aqui, ó Caras A gente pegou umas coisas aqui Deixa eu ver Não sou bonita nem muito prática Não sou nada demais Ave Maria Ah, mas tem essa aqui Essa aqui é mais legal Vou deixar Pegamos um Jab Ah, nem ferrando Nem ferrando Caramba, véi O que mais nós temos aqui? Olha Vestido justo, elegante E híbrido Deixa eu ver Como é que a V fica Olha só Haha As ideias Eu prefiro deixar isso aqui Isso aqui é o quê? Tá Nossa Parece suja, mano Prefiro deixar o que ela já tava usando Ok Que maneiro Eu gosto assim, mano Quando o jogo Dá a opção de você Vestir o personagem A gente se quiser, mano Mas, ó O jogo Ele deu um tracejado Mas o Della May Não tá aqui Então a gente vai ter que Dar uma volta Procurar em outros lugares Della May Donde está? Donde está? Não Não Achei que era um rio Que a gente ia perder a moto Pior que eu não Não vejo O carro Parece não tá Em lugar nenhum Aqui Aqui também, né, mano Desértico Tá O jogo tá mandando a gente voltar Pra área Mas eu vou vir por aqui Ô, lô, lô, lô Ó O pior que esse é o último E o jogo salvou, hein Será que a gente tá perto? Opa Será? Não Denúncia Neutraliza E ameaça as provas Pera Ok Ok Vai de comes e bebes Ai, errei, vagabundo Já foi, geral? GG Tem alguém falando, mas eu não escuto Quer dizer, eu escuto, mas não vejo Para de voar Na minha frente Toma, otário Mais onde? Ixi, olha lá os caras Eita Pera, neutraliza a ameasa e obtenha a prova Ué Oxe, peraí Ué, o que aconteceu? Hum, bloqueado Neutraliza a ameaça e obtenha as provas Quais provas, véi? Não sei lá como que eu passo isso aqui Vou voltar à busca do Delamay Vamos lá Bora dar o Delita Eu queria achar também um bagulho para eu vender mais coisa Só que assim, a gente já está tanto cheio do dinheiro Que agora eu só estou querendo mesmo é encontrar os cacos, né? Para a gente poder ter um nível maior de cibernéticas Porque eu estou sentindo falta aqui Não que a gente já não esteja poderoso Mas eu gostaria de ter um tequinho mais Por exemplo, trocar o que a gente tem pelo Sander Vistan Ver se é legal Porque assim, facilitaria demais o jogo para a gente Cadê o Delamay, véi? Que porcaria, véi Mais um Delamay que a gente não vai conseguir encontrar O pior que é o último Esse que é o pior Os outros a gente foi tudo ali, encontrou eles tudo na mais pura cagada E aqui, ó Nossa, o pior que a área é gigante Meu amigo, véi Onde que está essa porcaria? A gente teleportou para cá Aqui foi o nosso teleporte Então vou vir aqui Jude? Jude, o que foi? A Ivy foi sepultada hoje Cemitério vertical perto de Nandar Achei que seria legal te avisar Valeu por me avisar Como você está? Quer encher a cara até dizer chega hoje Que vacilo, mano Não vou ligar para ela Não atendeu Tá, entendo Entendo Não vou ficar forçando também, não A gente vai depois lá no cemitério Vamos dar um bisou se a gente encontra Para a Evan Ou se talvez a própria Jude esteja lá, né Pelo que o jogo dá a entender Elas eram bem amigas Cadê a porcareira dela? Amém, véi Ai, ai Pior que não vai mostrar nada aqui, né Talvez aqui, mano Vou deixar a marca Vou deixar a marca ali Onde que ele está mostrando Vai que é ali, né Ah Opa Oxi Ah, mano Eu podia ter marcado assim Vacilo, hein Vacilo Achei que o jogo vacilou A área reduziu demais, ó Olha aí, ó Olha o homem aí O homem Olha a máquina aí Vou ficar em cima dele Ai, não dá Pai onde está Relaxa Eu estou aqui para ajudar Nem mais um passo Tá me ouvindo? Porra, perdi o carro É... Calma aí Vamos, véi Olha ele ali, mano Tem que porra Tem que ficar seguindo A porra do carro Por que eu desci, mano? Por que eu fui a pé, mano? É mó cabaço Estou de moto, filho Esqueça Minha mobilidade é 50 vezes maior que a tua Bibi Calma, eu Calma, fela Sigo dela meia Até ele parar Eu amo o meu carro Meu irmão Já vem aí Já vem aí Tá me ouvindo? Porra, perdi o cara Cala a boca, Johnny Cala a boca, Johnny Ai Caraca Que vagabundo Olha Para aí, Delamay, mano Eu quero pegar aquele outro carro Na moral Nossa Aí, destruindo tudo, véi Vai, bem feito Agora não dá pra conversar Voltando àquele assunto Boas-vindas à Rede Delamay Como vai o seu dia? Já esteve melhor E o seu, Del? Todos os meus ativos perdidos retornaram Pode-se dizer que está tudo nos conformes Por gentileza Passe no meu escritório Para resgatar sua recompensa merecida Adoraria agradecer pessoalmente Por assim dizer É isso É nóis Volte pra sede do Delamay Ainda não, ainda não Eu vou aí no No galpão que o Que o Johnny falou Acho que era esse Se não Se não é o outro Aqui, ó Ai, é trancado Pode fazer de esconderijo O lugar Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, aqui Chave do carro GG E achamos uma arma também Deixa eu ver Essa aqui é a Plano B Não é essa Acho que é essa Essa aqui, ó Yukimura Brabo, hein É a pistola inteligente Deixa eu ver Qual é que é a dela Ó Legal, legal Link inteligente Conectado, inclusive Vou tirar aqui a arma Olha isso Vou de táxi Que é de missão Volte para Olha isso, mano Escuta o barulho Nossa, véi Olha o escapamento, mano Fica em cima do carro Caralho, mano Nossa, que da hora Que da hora Pegamos um outro carro novo Será que ele já Já é meu? Peraí, deixa eu sair dele Só para ter essa certeza Ó Aqui, aqui Esse Olha E o Type Aí, ó E a gente ganhou um Delamade Para a gente também Para chamar de nosso Que bacana Muito louco Muito louco Deixa eu vender Os bagulhos aqui Daí eu dou um teleporte Lá na sede do Delamade E a gente descobre Qual é que é, mano Vou vender aqui Essas fitas aqui Menor Liberty Legal Cara, tem aquele Revolver, mano Mas acho que eu nunca Vou usar, né Esse que é o O ponto Eu nunca vou usar Acho que eu nunca mais Eu vou usar O revólver Mas eu vou Vou guardar Um teco Vai Vou guardar Essas coisas aqui De arma branca Olha, tem uma faca Aqui Neurotóxica Essa faca Eu vou vender E é isso, mano É isso Mano, a gente tá com Muito dinheiro, velho Tá com muito dinheiro Quem disse Que não é fácil Fazer dinheiro em Night City Quem foi Que disse Tá maluco Mas vamos lá Nossa, que longe Aproveitar esse teleporte Aqui pra Famosa Pausa pra água Nossa, que caminhãozinho Engraçado Me leve embora Me leve Aí Olá, senhorita Esqueci de pedir Para devolver o scanner Caso esteja portando ele Com gentileza Peço para que coloque-o De volta Devolver Você recuperou Todos os meus pertences Permita-me expressar Minha gratidão Pela sua ajuda Foi que nem um pique-pega Com várias Das tuas personalidades Tu é mais complexo Do que eu achava É Bem Enviei a última parcela De pagamento Mais uma vez Muitíssimo obrigado Vamos lá Mas como a tua personalidade Se dividiu, hein? E por quê? Ah, eis a questão Estou tentando descobrir Mas infelizmente Sei tanto quanto você Ah, tá bom Tamo junto Foi um prazer Trabalhar contigo Igualmente Espero que possamos Trabalhar juntos Mais uma vez Desejo-lhe um ótimo dia Por que você virou um serviço de táxi? Como tu acabou em Night City? Infelizmente Meu advogado me aconselhou A não responder Perguntas dessa natureza Não foi a minha intenção Pode me falar pelo menos Mais do que um serviço exclusivo Valeu Como é que é ser um Miá Num mundo dominado pelos humanos? Nada demais É um ambiente complexo Que segue o seu próprio conjunto de regras Jura? Eu tava esperando alguma coisa Tipo Desgraça caótica Talvez só um verdadeiro forasteiro Saiba apreciar a beleza Da sua arquitetura fractal A estrutura da vida E morte do mundo real Na minha opinião São os elementos caóticos Que dão uma vantagem A habilidade de evoluir rapidamente É Essa é a tua meta, então Tercei evoluir O mundo é um processo A gente nunca passa pela mesma rua duas vezes Desculpe a expressão Você e eu Nós somos processos também Nós contamos assim como o mundo à nossa volta Tem razão Eu não te vejo como um forasteiro Fico encantado em ouvir um humano dizer isso Eu fiz o possível para assimilar Você é um admirador da beleza Quando se vive entre humanos É essencial achar um ponto de entendimento fundamental e compartilhado A verdade e o bem São valores verdadeiramente controversos A beleza, porém, é universal Como é que é seu mear no mundo Ah, ela vai repetir A gente vai repetir Nada demais É um ambiente complexo Que segue o seu próprio conjunto de regras Mas ele vai ficar Eu tava esperando É, ele vai ficar repetindo Só um verdadeiro forasteiro Tá bom Na minha opinião São os elementos caóticos Que dão uma vantagem A habilidade Tá bom Ah, é isso Quando se vive entre humanos É A verdade e o bem São valores verdadeiramente controversos A beleza, porém, é universal Tá bom Ok Muito obrigado Meu mano Meu mano dela amei Deixa eu ver O que que nós Nossa, velho Nossa, estamos Nossa, olha essa travada Misericórdia Opa Vocês viram o jogo pensando Pra abrir o mapa, velho Nossa, velho Que horrível Deixa eu procurar o Victor Vector Ó, a gente pode ir lá no Pode ir nas mecânicas lá do dedinho Mas eu tô querendo ir lá no Aqui, ó No Victor Vector Que isso, manter a missão dele Ah, fale com a Mist Aí tá Vamos ir no Negócio Porque eu tô querendo botar outra cibernética Mano, agora que a gente tá com dinheiro Vamos ver se é uma boa Colocar o Sandevistan Sei lá Cadê? Aqui, Victor Vector Vamos fazer isso aí Rapidão E... Aí GG Meus manos É isto Pera, não Ô, não era aqui que a gente tava com o Azaghal, velho Caraca, era aqui mesmo O Azaghal tava aqui Tá, então o caminho é por aqui Pelo caminho Ué Aqui Ah, tá Aí, ó E aí, brother Tava pensando em trocar uns cromos Tem algum brinquedo pra mim? Dá uma olhada Vamos lá, mano Agora a gente tá... Ó, a gente tá com um pouquinho mais aqui, ó Dos negócios Vé, e essa vantagem, mano? Deixa eu ver Putz, vai ficar na habilidade técnica A gente tem que pegar Quanto? Travado em 20, mano Pô Vamos lá Vamos conseguir vir, então E eu acho que a gente vai ter que seguir o caminho aqui por cima, hein Então eu vou ter que já começar pegando aqui, ó Mais 10% pra todos os modificadores de atributos de cibernética Menos 20% da capacidade de cibernética Para cibernéticos no esqueleto e na pele É isto Vamos ver se vai mudar, ó Eu não vi muita diferença Eu não marquei pra dizer a real o quanto que tava Ó, esse aqui tem a licença cromática Tá bom Tá Vamos lá Esse aqui aí a gente pode fazer o que? Permite realizar hack rápido Tá E unidade de RAM Tá Vamos lá pro Sandivistan Esse aqui Quanti Warp Dancer Desacelera o tempo Mitigação Foz de mitigação E resistência a dano elétrico Térmico e químico Esse aqui não é Sandivistan Não é Esse aqui é Pera Esse aqui é 20% Esse aqui é 5 Qual que é a diferença de preço? É o mesmo valor A afinidade do reflexo é a mesma coisa Recarga 70 segundos Ah, duração máxima Esse aqui é 9 segundos Não é 70 Esse aqui compensa mais Você não sofre de lentidão Tá Desacelera o tempo 50% Esse aqui desacelera em 20 Esse aqui eu ganho mais certo crítico em tudo Esse aqui eu ganho mais resistência E umas mitigação Esse aqui o de Linaria parece mais legal Microcyber Rippler Paraline Arasaka Biotech Frenesimor Ó, tem esse outro Sandivistan aqui Quando ativo no chão e quando ativo no ar Tem diferença dos dois Tá, eu não sei qual dos dois eu pego, hein Acho que eu vou ir nesse aqui Não vou colocar Botar aí um Sandivistan Maroto pra nós Até melhorar ele É isso Olha, vai melhorar ainda mais Vamos ver aí Não, a gente não tem peça Aí é vacilo Tá Mas tamo de Sandivistan Agora é poucas ideias Olho Nós podemos melhorar o nosso Velocidade de detecção de câmera Não Ossos de titânio Ah, capacidade de carga Pô Dá pra aumentar O que ele vai melhorar? Ah, só vai aumentar a armadura Tá Ah, capacidade de carga aumenta também Se aumentar Caraca, dá pra aumentar de novo a qualidade Boa E aqui Link inteligente Vou melhorar ele Vou melhorar tudo, gente É poucas Melhorar tudo o que a gente puder Aí depois que tiver tudo melhorado Acho que já tá, né Aí a gente pode pegar o nosso dinheiro E tacar em outras coisas Anula automaticamente o hack rápido de inimigo Anula automaticamente Ah, esse aqui ele já tem Tá Recarga instantaneamente Planete que pode neutralizar inimigos Melhora o que ele Ah, aprimorando o reflexo Velocidade do usuário Ah, tá Permite hack rápido para os Causar acerto crítico Isso aqui é bom, hein Ah, mas o máximo de RAM diminui Tá Eu vou botar alguma coisa aqui na pele, ó Porque aqui, ó, dá pra Ah, não Sistema nervoso, esse Furador Chance de crítico com lâmina e arma de arremesso Velocidade de movimento Desacelera o tempo em 40% Por 3 segundos quando tiver com vida baixa Pô, dá pra combar com o Sandavistan isso aqui, hein Aumenta a velocidade de movimento conforme O quanto de inimigo detecta Usuário fora de combate Chance de acerto crítico com lâmina e arma de arremesso Permite mirar ao realizar ataques de longo alcance Ao deslizar, esquivar e avançar Desacelera o tempo ao mirar um ataque de longo alcance Ou desviar, esquivar e avançar Legal, hein Caraca, lancei Lancei a braba Furador já tem Sistema circulatório A gente já tem uns bons aqui Putz, aqui só dá pra colocar armadura só Não dá pra botar as outras coisas Porque a gente não tem Um bagulho melhor Ai tá, caraca Olha quantas coisas que a gente tem A gente tem muito, velho Mano, será que dá pra gente criar Essas peças melhores? Esse aqui, né, ó Entende? Categoria bloqueada Componente suficiente Tá Deixa eu ver Se eu consigo criar aqui o componente Só Ó Componente Olha, dá pra criar, mano Aqui, ó Pô, vou criar Sei lá, mano Sem Confirmar Aí Aí eu posso vir pra cá E fazer o próximo Acho que é esse Aí 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 eu vou criar tipo cinco Aqui, ó Quarentinha E Eu posso lançar braba aqui, ó E criar Basicamente todos, né Aqui, ó Aí, ó Pô Não, sensacional, então Aí, ó Dá até pra melhorar os bagulho aqui Que a gente já tem Ah, é sucesso, hein Aí é sucesso Esse aqui eu melhorando ele É o pior que eu não sei O que que eu vou pegar Melhoria do link inteligente, mano O que que eu ganho No link inteligente Ah Não vai mudar Acerto crítico com arma inteligente, só 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 Vamos ver esse aqui O que que eu ganho Ah Dois de Ah Recarga É Não parece ser tudo isso Vai precisar melhorar Velocidade de detecção de câmera E o zoom Ó, o zoom vai pra oito Não, esse aqui compensa Esse compensa Caras, eu poderia ficar lançando a braba aqui nisso também, né Pra melhorar Ah, eu posso melhorar todos os negócios Se eu tiver essa segunda peça aqui Eu vou gastar tudo isso, mano Essa categoria um já não tá adiantando Putz Saí fora do Victor, mano Tem que voltar lá Calma aí, brother Vou pular, vou pular Mano, de novo, de novo Tava pensando em trocar uns cromos Tem algum brinquedo pra mim? Dá uma olhada Tá, vamos lá, dá uma olhada Criação Vou criar todos aqui de baixo Todos, todos, todos Desse daqui, ó Tudo Vou tacar a braba aqui em todos GG Vim pra cá Criar todos Também Porque é o que precisa agora, né Aí E agora sim A gente vai aqui na cibernet Que melhora esses outros, ó Que tão pouquinho, ó Por exemplo, aqui a perna, ó Será que em algum momento A gente dá um salto triplo com a perna? Não sei Vamos descobrir Ahn Melhorar esse Primeiro Que ele vai fazer o que? Ahn Não Não compensa Deixa eu ver a perna Continua com o salto duplo Só aumenta a armadura Só aumenta a armadura, mano E o pior é que é 30, mano É caro Esse aqui Esse aqui é Velocidade de ataque corpo a corpo Mais 5% de vida Onde atrasar inimigo O pior é que é pouquinho, né Cura-se automaticamente 9% de eficácia Aqui Mais dano corpo a corpo Tá Esse aqui ele só vai aumentar Bastante a armadura Esse aqui não vai mudar nada Tá Esse último é a... Eu vou pegar o... Esse aqui, ó Pelo menos pega mais vida Ao neutralizar inimigo É isso Roda até pra melhorar mais aí Ah, vamos ir todos aqui Vamos melhorar a armadura também GG Tá Já foi Gastamos tudo Já que aqui só dá pra tacar Outra armadura em cima Nada a ver Mas tá bom Valeu, meu brother É, meus manos E vocês, véi? O que vocês acharam? Vocês curtiram? Pô, meus manos Se vocês curtiram esse vídeo Vocês estão ligados Opa, vamos conversar com a Misty Ah, vi uma imagem estranha na cidade Viu uma imagem estranha pelas ruas Parece bem a sua praia Como ela era? Eu tirei um instantâneo Olha aí Tarô Arcano maior O que você viu Foi um sinal de um poder superior Ah, é? Ah, é? É o que? Arcano maior? Carta de tarô Arquétipo Conhecimento em uma forma simbólica Um estágio da jornada da vida Só escolher Peraí Então você tá dizendo Que um poder superior Tá falando comigo Por cartas de tarô? Ou com o Silverhand Ou com os dois Vendo que vocês formam Um único ser harmonioso Ah, é? Seria mais fácil Se esse poder superior Fosse mais direto É, o mundo é uma caixinha De surpresas Não é tão fácil assim Iluminar a prisão Da nossa existência Sei Então O que eu tenho a ver Com um sinal Que eu não entendo De um poder Que eu não conheço Eu começaria Procurando mais sinais O tarô descreve Uma estrada Então segue ela Hum Ainda não sei O que deveria fazer Com o que encontrar Procure mais imagens Elas devem ter Alguma ligação Com o lugar Onde você encontra elas Pensa no que você vê Eu acho que Foram enviadas Pra te ajudar A achar a verdade Descobrir a verdade Tá longe Da minha lista No momento Vai chegar um momento Em que você vai precisar Escolher Qual estrada A seguir Só então Você vai entender Não sei não Volta aqui Quando eu descobrir mais Eu vou te ajudar A decifrar o que você viu Beleza Beleza E aí meus manos E vocês O que vocês Acharam? Vocês curtiram Meus maninhos? Pô Véi Vocês curtiram Vocês estão Muito mais Do que ligados Deixe Aquele likezão Marotinho Bonito Pra gente Que isso Nossa mano Como Que esse likezão É o que nos Movimenta Neste Neste E aí Não podemos Esperar menos No quesito De história Os cara Arrasa Mas é isto Tô me enrolando Opa Judy Que que foi Minha fia Alô Judy Como tu tá Na merda Mas me liguei numa coisa O que? Tu tem que tirar um tempo Pro luto Judy Passar por todas as fases Do luto Deixá-las rolarem Choque Raiva Depressão Diria que tô com raiva Vou ficar aqui um pouco também Posso trabalhar com raiva Então No que tu pensou No ponto das mortes O bar da Lise Costumava ser um bordel Os carros de tigre Mataram uma menina As pessoas sujaram as mãos E É nosso agora É A Clouds poderia passar Pela mesma transformação Pensou nisso tudo direito Judy Com calma Não pensei nada Na verdade Tudo o que eu sei É que as mortes Não resolveram a vida Sentadas na porra da cadeira Sem fazer nada Fez as mortes Aceitarem assumir A Clouds Não Tô tentando chegar em você Sede alguém na Clouds Que cola com a gente Tu vai ajudar? Vou Tá Eu tô dentro Arraso Tá Então Qual é o plano? Primeiro A gente tem que falar Com a Maeda Se ela não falar com a gente Ai A gente vai ter que se virar bonito Aham Aham A chance dela acabar com a nossa raça E jogar a gente do último andar Da Mega Torre Claro Acho que pra mim já serve Tu conhece bem essa Maiko? Bastante Quando vamos fazer isso? De manhã a Clouds está fechada Ninguém passa por lá nesse horário Cedo quanto? Antes das oito Eu vou esperar na entrada Não esquece Na varanda em cima da Clouds É só entrar de fininho Ninguém precisa saber Que a gente tá lá Na varanda Beleza Beleza E aí Meus Brothers Acho que é isto Eu vou Ficando Por aqui Muito Obrigado a todos Que assistiram o vídeo Até o final Vocês devem estar se perguntando O que eu tô fazendo aqui né Basicamente Tô tentando Chegar um Tequinho Só mais alto Ai Ai Porcaria Eu basicamente Tô só tentando Chegar até onde tá Aquela Pichação ali Mas tá difícil Vou andar real Pra vocês Tá difícil Esse salto duplo Ajuda demais né Aqui é o limite Mais alto que eu consigo chegar Se liga E o pior é que Eu não tô encontrando Essa pichação Quer ver que ela tá Em outro lugar ainda Do outro lado Mas dá pra vir pra cá ainda Aí Agora sim Mais alto que a gente conseguiu Mas é isto Ficando por aqui Um forte abraço A todos Que assistiram o vídeo Até o final Um beijo Um beijo E eu fui Ah não Não E tchau Ai cacete Desculpe Puta Cai em cima do cara Foi mal Tchau 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 Tchau